Música Calma aí, ô... Ô, Tulas, vou fazer uma por você, tá? Tá lá Presente pra você Tá feliz, Tulas? Ah! Ah, eu botando essas horas deve pensar o Night É um arrombado, velho Muito feliz, Justiceiro Não, eu só tô dando a chance Ó, mas agora eu vou tirar O Time Out Beleza, eu tô tirando um Time Out Eu tô tirando Só que ele acabou de perder A chance de ser Assim, ele perdeu o mod Tulas, prepara os TOs Vou deixar vocês guerrear por uns 20 minutos Vai, depois eu dou o mod pro Botan de novo Botan, tá livre pra falar Agora vocês se divirtam Brincando de dar Time Out um no outro Agora, guerra livre Ambos Ambos têm o mesmo Mesmo poder agora Depois eu devolvo o Botan O Sub Meu momento Quer ver? Já vai tomar um Time Out Porque escrevi o meu momento E não o TO no Botan Vai, ó Já vai tomar um de Revesgueio Porque foi Lerdo, velho Quer ver? Vamos lá Briga de Sub Vamos Ou será que o Botan vai dormir no ponto, velho? Tá vendo? E aí, quem será? Ou será que o Botan saiu? Porque quando eu dei o Time Out desse jeito Ele sempre dá 10 minutos Mas eu ia tirar, tá ligado? Não ia deixar os 10 minutos Ah lá, ó Meteram no rabo do Botan Viu? Ó, deu tempo É que o Botan não reagiu O Botan não tá reagindo Botan é velho Catamilho pra digitar Ô, louco, Botan Falou que você é velho E catamilho pra digitar Eu não deixava, hein Linha de Sub, hein Botan deve estar preparado já Na hora que cair Um minuto Eu acho que ele vai vir com sangue no olho Agora, hein, velho Cadê? Eu tô querendo ver a guerra O Botan não tá indo pra guerra Ô, Botan Você é da época das guerras, velho É, no Botan Tão, tão Tempestade de raio Tempestade de raio, por favor Zé Muito agradecido Alá, é assim que eu gosto É essa guerra que eu quero ver Rinha de Sub, velho Eu falei que o Botan ia vir seco na garganta Só que o Botan é mais ligeiro Que o Tulas, eu acho Eu acho que ele vai contar Quando der aproximadamente O 120 Vai meter outro na orelha já Na hora que o Tulas Tentar voltar Não vai Saco Olha aí, ponto Pra isso o Botan tem Guerra de Sub, família Aqui a gente tem Rinha de Sub Que outra live vocês veem Rinha de Sub, né Rinha de Sub é braba I don't need your help, não Consigo dar três Eu consigo dar seis Fazendo full aqui, né Perco bastante recursos Só de tirar esse lá Ah, não Por que não viu a carta, Naiton Burro, pôr no carajo, mano Nossa, velho Dá pra ter deixado ela Por que, Naiton Por que você não olha a carta Que vem, desgraçado Que não olha as cartas antes Ô, chat Vocês podem conversar de boa Deixa a rinha dos caras Deixa até a rinha Podem conversar Ah, perguntar Normal Os dois tão brincando Só Legal pra expandir E pensar Fora da caixinha Me remete Tamo junto É nóis Ragzinho É, tamo junto Ragzinho Pela moral E até por ajudar O mano ali Olha que gostoso Gostoso Ai, gostoso Eu achei gostoso Eu quero outra dessa Dá a cartita Dá a cartita, mano Ai, eu peguei a Solaria Chupa mundo I got it De Solaria Gilberto Alguém curtiu você no Tinder Não Tô com um crush agora Não quero Olha o Tinder O Tulas voltou Tam O cara Meteu o Alex turno 4 Aí Não adianta Eu sou mais rápido Caralho Botão Falou que você dormiu no ponto Quero ver se é mais rápido agora Pra não deixar o Botão Voltar no próximo turno Tô adorando a rinha de vocês Acho mais legal Quando é rinha de velho Vamos lá Double this Pau Compra de carta e cura Vamos lá Pau, pau, pau Aureou Ai, o rinho do Isub Está muito legal Tô gostando Manda mensagem Apaga Hum, hum Hum, hum Hum, hum Hum, hum Compre uma varinha E ganhe outra grátis Hum, hum Parou a palhaçada O Marabox se enfiando na treta E Marabox se enfiou na treta Agora Bom, eu não vou dar isso aqui na mão 1 Não tem nem porquê Ah, vou dar os mísseis Aqui, dar os mísseis Piu, piu Pão Cês são foda, velho Bom, 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 bom Pou, pô, pô, pô De onde vem seu Nick Nightmare? Pergunta idiota? Não é nenhuma pergunta idiota, se você tem curiosidade, meu amor. You're not dumb, man. You're a beautiful person. Ah, o nome Nightmare? Bem desta maravilha linda, eu comprei um Xbox 360, tinha que criar um Nick e a palavra me soava muito bonita. Eventualmente o nome acabou, Maligod? Eventualmente, eu acabei gostando da nomenclatura, acabei usando e acabei até me tornando El Demonion dos meus oponentes no COD. Joguei de forma competitiva e os caralhaquata. Ah, ele rairolou isso aqui, nem fudendo. Então, o que acontece com tudo isso? Neste principiato que acabo de descrever para o senhor, eu acabei gostando muito do nome e criei um canalzinho para fazer meus clipes de COD. E é isso. Nossa, ainda não puniu o castando uma Fireball para ele, um nada, né? Puta que pariu. Aí entristeceu. Se um desses for Counter Spell, é de boa. Que daí eu faço a chubringada, a chubringueira. Meu medo é que tem uma cópia de criatura ali, velho. Cópia de criatura eu ia achar meio flopado, velho. Se não sei se sabe. Bom, eu vou testar isso aqui. Passei um Counter Spell. Daí agora eu posso vir com chupada Dimensional Reverse. Ah, não era Counter Spell, né? Mas a chupada Dimensional Reverse é muito útil. Daí na volta... Provavelmente eu vou querer jogar aqui, aqui e aqui. A menos que... Que caralho! Que bom que eu consigo tirar esse bicho da tela por causa disso. Mas eu vou puxar outro para a mesa. Mas dependendo, a gente dá Maligus e não aqui. Nossa! Deu uma salvadinha aqui, hein, família? Como ele vai querer usar Spells... Acredito que o mais sensato é fazer isso aqui. Nossa, velho! Esse bicho deu uma salvada! Boa noite, Knight. Vou esperar você terminar a partida para... Haha! Está acertindo uns um K para jogar contra, justo. Net, você viu algum vídeo recentemente onde aparecia essa chupada Dimensional? Ah, é do Voicemakers, velho. Vocês conhecem o Voicemakers? Ou os fazedores de vozes. É isso. O Voicemakers basicamente é uma equipe de dublagem engraçada. Daí eles dublam o personagem Tobe. Para quem conhece o anime, Naruto, Shippuden, sabe que personagem que é por trás, mas... Daí ele pega e fala... Chupada Dimensional reversa, é isso. E é chupada Dimensional e chupada Dimensional reversa. Será que... Only that. Adeus, Maligus. Devia ter feito isso aqui antes, devia. Meu Deus, eu me causei oito de dano. Que? Não é você que escolhe a varia, Tolinho. Ninguém viu. Tá, agora eu vou cessar essa guerra, hein. Vou cessar essa guerra. Parou. Agora vocês já se divertiram, né, velho? Já se divertiram, né? Tá lá, botão. Tá com mod de novo. Ai, tem que tirar do... 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 Time Out. Caceta. Não, caralho. Eu tô dando... Por... Username é esse, velho. Não é você que escolhe a varia, Tolinho. Pronto, botão. Tá dado. Bom, mas esse oito de dano que eu dei aqui foi foda. Isso aí, vitorioso. Manja desanime, Night? Ah, alguns sim. Não todos, assim. Que nem um cara que manja muito, então. Mas alguma coisa não. Vamos lá. That's my power. Tô só pela terceira temporada de One Punch, Memei. Pra ele catar, ranquear, justo. Tô só pela terceira temporada de One Punch, Memei. Bom, já li tudo mundo, né? Aqui eu tô tentando só manter a compostura. Ter dado nisso daqui o Reborn vai atrapalhar ele pra caralho. Não tanto pelo jeito quanto eu tava imaginando. Eu acho que era melhor pingar do que usar uma spell aqui, né? Ele me deu um 2-2 a mais desse caminho. Pra mim, Runei. Tô na postura, tô na postura, todos. Aigore, de postura. Nosso dragãozinho que já tava na escolha. Pô, eu podia tentar dar letal nele por ter Maligus na mesa, né? Se ele tiver uma Fireball... Será que eu consigo? Porque aqui eu tenho 8. Eu teria que ter 20. Cogitando a Fireball com mais 5, seria 9, 9 e 18. Precisaria de mais coisa. Mas eu acho que dá pra arriscar, hein, velho? Se ele tiver Burn, dá pra matar, dependendo. Porra nenhuma de Burn, cara. Então vamos... Então vamos jogar fora as coisas, né? Eu tô queimando a carta dele, pra quem não tá entendendo. Pra quem não entendeu a minha play, nesse caso, eu fui pra queimar a carta dele, tá ligado? Ele vai ter minhas cartinhas agora, mas é isso. Ah, é verdade. Eu tinha uma Solarian lá, né, velho? Jesus, mano. Se eu morrer pra minha Solarian, eu vou ficar muito bravo. Ok. Ok, tá ok. Cegadíssima. Deixa eu ver como é que eu resolvo melhor a situação. Dependendo do que isso aqui der, pode ser muito bom. A gente sabe que ele vai ter a margem do Spell Power. Eu só tô pensando se eu quero salvar isso aqui, dando Hero Power aqui. Porque eu tenho um pouquinho de medo de ser Burn aqui, tá ligado? Vou pegar algum Burn, alguma coisa. Mas bom, na volta dele tá morto, né? Não é agora. Eu tô quase sem cartinhas. I don't feelin... I don't feelin... I don't feelin... I don't feelin... 6 AD em 30 minutos Worth É, não faz muito sentido 6 AD em 30 Porque a cada A cada meia hora Passa AD só A cada meia hora tem 2 ADs Programados por mim Pode virar 4, mas daí é diminuído Tipo assim, o tempo exato de De AD é o mesmo Só que daí muda Mas você tomou mais AD do que deveria na teoria Aí você tomou um pouco mais de AD, meu lindo E clã, do que vocês estão curtindo jogar? Ou vocês estão, tipo, eu que tô meio saturadão do meta? Louco pra que chegar só gostoso online? Que isso? Lá, beleza Aqui não tem porque gastar eles Pegar apoteose Oi Daí me caiu Eu tô adorando Highlander Druid, justo Daí, Casminha Como é que você tá, meu lindo? Não tô curtindo de verdade É nada Ô, louco Nem eu, Gil Nossa Antigamente eu era amado As pessoas me amavam Queriam me mamar Hoje não Tá curtindo nada Dramático do caralho Né, velho Big priest? Quero lixopar Good Nomenclator To the dead Drama Bota essa migéria pra fora aí Que a gente Mas aí que vem a pergunta importante Preparou a lupa? Ah Pra mim prep é melhor Pra poder facilitar alguma coisa E aquela lá de reviver os caralha com a ato O que? Voltei a pouco tempo Daí não tenho muitas cartas Só quero que mude, justo Ei Dead Look at me Ai Essas músicas de emo Que eu escuto, velho Ó, só Só sente o drama Vocês lembram dessa música A galera que tem a minha faixa de idade Ou nada a ver? É É É É Agora Este manito Se fodeu, velho Vamos, mano Tira o 3-7 aí, velho Joga espelzinha Joga Joga espelzinha, mano Joga espelzinha nesse gostoso Joga Tira esse gostoso Eu sei que ele tem um eviscerate Então eu tô falando Mas vai gerar bicho na minha mesa Vamos, mano Tá vendo esse daqui, ó Estão olhando pra você Com os 3 olhos dele Falando assim Vem cá, gostoso Essa música toca no meu coração Justo Tá gostoso? Vem cá, vem cá, vamos lá Que gostoso Olha, eu tô na postura Tô na postura, família Só tava fazendo Malemolência Se fodeu Acabou, rapaz Isso aqui vai virar o inferno Seja no campo Seu animal Eu vou te descer o pau É difícil ele tirar isso aqui Eu acho que é que cheguei com esse bicho aqui Ou será que eu tomarei todas as respostas? Acho que dá pra pegar a lenda com o Galacrón e o Shaman Antes do Nerf Ah, tem como Vai ser trabalhoso, velho Porque não é um deck que tá muito no meta, né Então Não tem as melhores matchups assim Mas dá pra ir Vai dar trampo, velho Sabe aquele negócio que a gente fala De vai dar um puta de um trampo? Segura o meu Prime R.S.R.S. D.L.W. Como é que é? Segura o meu Prime R.S.R.S. Valeu, Knight É nóis, macusão Quem puder mandar a chuva de Knight Loves Calma aí que eu quase tô com outro copy-paste aqui Que se puder me mandar a chuva de Knight Loves Pense gostoso Exclamação S2 Muito obrigado pelo seu carinho Pelo seu apoio Por ser essa pessoa Maravilhosa É nóis Aqui eu não vou fazer mais nada, né No momento que ele menos esperar Eu vou trocar a mão E decepar dano nele Vai Give more to me Give, give, give to Papa Nossa, que rotei meu nome Wacha Meu gostoso Wacha Muito obrigado pelo seu apoio Pelo seu carinho Obrigado por ser essa pessoa maravilhosa Por me escolher em meia tantas lives incríveis Quem puder continuar mandando S2 pra esse gostoso Wacha Estou te mandando um oi no sussurro Caso você queira participar do grupo dos subs Espera, é só mandar teu número com o DDD A minha chavinha desligou momentaneamente Peço perdão Estamos juntos, irmão Obrigado pelo seu carinho Por me escolher em tantas lives incríveis Lembrando que os subs desse mês Antes da pré-venda do pacotaço cair Vão ter duas pré-vendas pacotaço pro clã Então subs Vocês tem chance de ganhar Então fiquem atentos Quem for sub no canal Tá concorrendo já A duas Duas Dois pacotaço Então ó Isso, faz mais board Faz 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 mais board Faz Faz mais boardzinho Faz Isso Isso Faz mais board pra mim Faz Hum, que gostoso esse boardzinho aqui Olha Hum Ai que gostoso esse boardzinho aqui Clã Hum Princesa lei Ah, porra Geralt tá escrevendo pelo Prime Boa não Isso aí Mas é isso aí Vem pro Prime Que tem sorteio, família Got to the Prime Meus gostosos Maravilhosos Ragizinho Já sabe, né Quem puder mandar Shua de Night Loves Tô te mandando oi no sussurro Caso você queira participar Do grupo dos subs Meu gostoso Obrigado pelo seu carinho Pelo seu apoio Por me escolher Pra dar o seu sub E dar essa moral Obrigado a todos vocês Que estão apoiando o canal Que estão aqui presentes A galera que tá dando sub Que já vai estar concorrendo a pacotaço Obrigado de coração Viu, seus lindos Tamo junto demais Obrigado pelo carinho Pelo apoio Por serem essas pessoas Maravilhosas Que vocês são Tchau 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 Tchau